A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento promove nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, o 15º Seminário de Políticas Públicas. É realizado em formato virtual e aberto ao público. O evento vai abordar o tema Bioinsumos, Política, Aplicação e Perspectivas. Os bioinsumos são produtos, processos ou tecnologias de origem biológica. Esse seminário fomenta produção de insumos mais verdes, produção de insumos mais sustentáveis para a agricultura brasileira. Ao longo dos anos, a gente vem tendo essa evolução de produtos menos agressivos ao homem e ao meio ambiente, com muita eficiência. E os bioinsumos são as linhas que continuam essa tendência, que daqui para frente nós temos que manter e melhorar. Esse seminário é muito importante para a divulgação desses produtos. Saber que é possível produzir como bioinsumos, levar ao conhecimento dos técnicos, da sociedade como um todo e fomentar cada vez mais a utilização dos mesmos, bem como estudos. Porque a gente precisa de concretizar, garantir para o produtor rural que aquele produto é bom, vai dar resultado e principalmente vai reduzir o seu custo de produção. Toda essa equação faz com que o produto seja mais barato, o produto final do produtor seja mais barato. Há uma maior geração de emprego e renda, devido a todo esse fato de melhorar a eficiência da cadeia e também chega um produto de qualidade para o consumidor final. A CEAP, o Sistema de Agricultura, está aí disponível para o produtor rural para trazer novas tecnologias e inovações, melhorar a vida no campo. A CEAP, o Sistema de Agricultura, está aí disponível para o produtor rural para o produtor rural. A CEAP, o Sistema de Agricultura, está aí disponível para o produtor rural. A CEAP, o Sistema de Agricultura, está aí definiversity, melhorar a vida no campo. A CEAP, o Sistema de Agricultura, está Toma.